Olá Helper, professor Denis da área com mais um Ask Help. Se você não conhece o Ask Help, o Ask Help é a minha playlist onde você faz a sua pergunta e eu respondo aqui neste canal. Então coloca a sua dúvida aqui embaixo, se inscreva nesse canal que eu faço questão de responder pra você. Então hoje a dúvida é do Gustavo Arruda. Se você faz ADP no próximo semestre, o valor cobrado é abatido? O que o Gustavo Arruda está querendo dizer é o seguinte, ADP é a dependência, quando você reprova em uma matéria. Eu reprovei em uma matéria, eu tenho que fazer essa matéria no semestre seguinte. Isso se eu não reprovar o ano, o semestre, é outra história. Mas eu tenho que fazer essa matéria no semestre seguinte. Ele está perguntando se eu pago essa matéria no semestre seguinte e no outro semestre é abatido? Com certeza não, com certeza não. Mas eu vou aproveitar e dar um complemento sobre informação sobre ADP porque eu recebo muita pergunta a respeito de ADP. Gente, como que funciona ADP? A ideia da ADP é o seguinte. Lembra da recuperação lá na escola, quando você tinha aula com a professora Helena? Com a professora Helena? Era assim, você tem oito matérias. Você foi mal em uma. Pra você não reprovar o ano todo, o semestre todo, eles falam, olha, é o seguinte, você não passou nessa matéria. Agora você tem que passar nessa matéria. Mas eu passo você de ano. Você faz essa matéria num horário alternativo, num sábado. Ou você estuda de noite, você vai fazer de manhã. Olha, você tem uma aula vaga de tal dia, você faz essa matéria novamente nesse dia. E assim vai, certo? Essa é a ideia. Você refaz aquela matéria. Em faculdades particulares, você tem que pagar. A maioria delas, você tem que pagar por isso. Agora, meu amigo, pagou, pagou. Não tem dinheiro de volta. Já era. Não tem dinheiro de volta. Agora, tem algumas faculdades que eu acho fantástico. Isso eu acho fantástico. Uma delas é a ESEG. Eu tive uma aluna da ESEG. A ESEG, ela não cobra por DP. O objetivo da DP pra ESEG é única e exclusivamente o aluno aprender. Não é um mecanismo de faturamento. Rara, em outras palavras, você pode reprovar mil vezes, camarada. Você vai fazer essa matéria mil vezes e só sai dela quando você aprender. Eu não quero receber seu dinheiro pra você fazer mil vezes. Eu só quero que você aprenda. Então, eu acho muito bacana essa postura da ESEG. Pelo menos até o momento em que a minha aluna, Letícia, estudava lá. Ela não pagava pelas DPs. Certo? Não era cobrado nada. Mas a imensa maioria das faculdades particulares cobram por isso. Você tem que pagar, fazer aquela matéria e bem. E aí você passa aquela matéria e dá continuidade no seu curso. Ok? Espero que esteja respondida a pergunta do Gustavo Arruda. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui que eu faço questão de responder pra você. E te encontro no próximo vídeo.